Eu não sou eu da batida, do topo xerega Que o pau vai quebrando, cê tá obalançando Só pra começar! É o bravo de novo! Só pra fluir a putaria, tá ligado? De um lado pro outro do quarto, Pra sala da sala Pra laje não há dois se embolando É rave? Eu rave que cê quer? Então toma. Sonta, senta, senta, Sonta, senta, solta, senta, assusta N7 Sonta, senta, senta, Sonta, senta, senta, assusta, senta, assusta Sonta, senta, assusta Senta, 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 senta Bumbum no chão Deixa os olhos agora e vai morre matando Imagina você não tá por cima que a vaca Rebola devagar, então vai sentando E vai sentando Senta, 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 senta DJ Pezinho são braば de novo Pelo som da batida, tô tão Йorega Que o pau vai quebrando, se eu tô ó balançando Só pra fluir a putaria, tá ligado? De um lado pro outro pato, com a cela da cela Pra lá de uma doce balando É rei, é rei que cê quer, então toma Senta, 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 senta 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 Bumbum no chão, bumbum no chão 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 Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagem na cena, por cima, cavatando Rebola devagar, então vai sentando Vai sentando Senta, senta, senta Ouça Senta, senta, senta Senta, senta DJ Desi Albra de novo Albra de novo Albra de novo